fechou então, Dunksy vai começar, última batalha do dia, valeu geral que está junto com nós aí, e bora que vamos, 1, 2, 3, Beatbox Nacional, vai! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dante, se é Luque, Luquizola, muito barulho pro Luquizola também, certo? Luquizola representou demais, chegou na final aí, da hora mesmo, rapaziada essa foi a batalha de vidro, esse foi o encontro do mês de maio E aí